Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não afiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não afiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não afiel descobre DJ VN Maestro, solta, solta putaria É piro Olha lá, 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 o canal do R10 do Pita, mano, é pelo na menina Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me morde, se não há fiel descopo Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me morde, se não há fiel descopo Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me morde, se não há fiel descopo DJ VN Maestro, solta, solta putaria É PIRU, é PIRU, é PIRU, é PIRU nas meninas Quer que o R10 do Pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar Tchau.